O prefeito municipal da cidade de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, pré-candidato ao governo do Maranhão, respondeu agora, recentemente, o desembargador que pediu sua cassação do mandato de prefeito acusado de um superfaturamento em combustíveis da prefeitura de São Pedro dos Crentes. Coloca o gestão. Você que me acompanha nas redes sociais, olha, eu estou dentro de um ônibus em direção à cidade de São Luís e fui surpreendido com a notícia de que um procurador-geral do estado está pedindo o meu afastamento do cargo de prefeito. Agora, pasme, antes de protocolar no Tribunal de Justiça o pedido de afastamento, todos os blogs já tinham o pedido. Ele protocolou em todos os blogs. Por que o senhor quer denegrir tanta minha imagem? O senhor está tentando denegrir a imagem do único prefeito que é candidato ao governo do estado do Maranhão. do único prefeito que é adversário do governador, esse mesmo que lhe o colocou nessa posição. É, o senhor está me acusando de desviar dinheiro de combustível, sendo que eu fui o prefeito que menos gastou com combustível no ano de 2018. Menos de 60 mil reais por mês. É, o senhor está me acusando de gastar só menos de 60 mil reais por mês, sendo que eu tenho um transporte escolar inteiro para abastecer as máquinas, as ambulâncias, e mesmo assim eu gastei tão pouco. O senhor está associando o faturamento de umas empresas que vendem para a prefeitura de 44 milhões com os gastos da minha prefeitura. Pasme, prefeitura essa que tem um orçamento anual de apenas 17 milhões de reais. Olha, o senhor está tentando tirar a minha chance de ser governador desse estado, mas eu vou dizer para o senhor, eu serei governador do estado do Maranhão. E olha, a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque um dia serão saciados. Grande abraço a todos, compartilhe esse vídeo como nunca. A resposta do gestor municipal lá de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, inclusive nós também apresentamos aqui, né, a notícia do pedido de afastamento, e agora o prefeito está dando a resposta aí ao desembargador, que segundo ele é uma perseguição política, e ele diz que antes dele protocolar o pedido do afastamento na justiça, espalhou primeiro para os blogs, para os noticiários, para difamar a sua pessoa. Essa é a posição do gestor à defesa de Laésio Bonfim.